Boa tarde pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que ficou a decoração de Páscoa aqui na minha cozinha Lembrando que eu disse que ia fazer coisas simples, nada demais E também pessoal, quero dizer para vocês que tudo que eu mostrar aqui foram coisas que eu fiz praticamente Não comprei nada, não gastei praticamente nada A única coisa que eu gastei realmente foi aquele tecido que eu mostrei para vocês Que eu até mostrei alguns utensílios que eu fiz aqui para a cozinha E eu vou agora estar compartilhando com vocês como que ficou essa linda decoração Para vocês verem que dá sim para a gente gastar pouco e mesmo assim a gente fazer uma decoração bonita Para celebrar esse momento tão especial que é de domingo de Páscoa Que é a ressurreição de Jesus Cristo E vou aqui compartilhar com vocês como que ficou essa decoração aqui para esse dia tão especial Vou mostrar aqui, vou começar aqui pela pia Vou afastar um pouquinho Apaguei o LED para vocês poderem ver com mais nitidez Ó, fiz esse paninho aqui bem bonitinho de coelho Ai gente, desculpa, toda hora eu falo que é de coelho De ovinhos de Páscoa Fiz esse paninho aí de ovinhos de Páscoa Coloquei essa orquídea que eu já tenho, não comprei, já tinha ela aqui em casa Aqui mantive, né, as minhas travessinhas Rosinha também, combinando aqui com toda a decoração aqui, né, da cozinha Aqui, pessoal, aqui tem um cantinho bem especial que eu montei Por quê? Eu havia feito nessas garrafinhas E aproveitei e fiz essas cabecinhas aqui, ó Isso aqui é um porta-tempero, né E eu aproveitei, ó Quis dar um charme Eu até pensei em comprar para poder estar fazendo porta-guarda-napo Mas aí eu falei, ah, não, vou gastar 25 reais Que é a folha, né A não ser se eu fosse fazer mais outras coisas Aí eu falei, não, vou deixar para comprar outro dia Para me fazer outro, outro trabalhinho E vou fazer o porta-guarda-napo com a de orelhinha de coelho Aí eu fiz essas duas aqui, que eu achei até bonitinho, ó Pintei, decorei Aí simplesmente fiz isso aqui, ó Botei em cima dessa tampinha também, que é de cortiça, ó Tá vendo? Nesse potinho Coloquei aqui, ó E deu todo um charmezinho aqui, né E a garrafinha também, ó Prendi aqui e botei aqui também Achei que ficou bem bonitinho também o coelhinho aqui E, pessoal Eu ia comprar esse cenourinho e acabei esquecendo, né Nem na cheia eu comprei Eu acabei, pensei que tinha comprado e não comprei E ainda não chegou nada que eu comprei na cheia Eu gastei bem pouquinho Acho que foi menos de 5 Foi em 50 reais, no máximo Para poder pagar frete, né Aí eu falei, gente, eu não comprei esse cenourinho Mas falei, não tem problema não Ó, resolvi fazer, tá Essas cenourinhas aqui Peguei uns galhinhos que eu tinha aqui De uma planta que estava aqui na minha cozinha, né De pimenta Depois eu só desfaço e coloco de volta na plantinha E colei com cola, tá Com cola quente aqui, ó Eu cortei o tecido e colei com cola quente E coloquei esses galhinhos aqui dentro E achei que deu, gente Deu todo um charme, não é mesmo, ó Deu todo um charmezinho aqui, ó Botei esse paninho aqui também, ó Aí botei essas cenourinhas aqui, né Que eu acho que não ia valer a pena também ficar comprando tanta coisa Para ficar com um período tão, assim Apesar que essas cenourinhas são bem baratinhas, né 20 reais, mas assim Vai juntando aí 20 daqui 20 do tecido 50 dali 50 dali Quando eu pensei aqui, né A gente já gastou 200, 300 reais Só de decoração de Páscoa Aqui Eu coloquei, né O meu paninho Olha como ficou bonitinho aqui Botei aqui para decorar Botei esses dois Aí botei essa Colher de silicone aqui Para dar um tchan Vindo para cá, pessoal Esse cantinho ficou muito fofo Por quê? Eu lembrei que eu tinha esse ursinho aqui, ó De pelúcia Aí eu dei, né Um Lavei esse ursinho Aí fiz essa linda decoração com essa canequinha, ó Olha como que ficou fofo Eu fiz um paninho também, ó Forrei Não está na caneca toda Só está na beirada mesmo Botei uns pinguinhos de cola Coloquei um galinho aqui, ó São os galinhos soltos Que eu peguei também das minhas plantas aqui, gente Depois eu vou ter que arrumar essas plantas todas Depois que passar a Páscoa, né Ó E os mesmos galinhos, tá vendo? Do pezinho de pimenta Eu fui decorando E aqui, para poder ficar mais Ele ficar em pezinho, assim, ó Eu botei um Uma pera que eu tenho aqui de louça Para poder ficar mais cheinho E essa aqui é uma caneca, né, gente? Caneca de sopa, ó E essa aqui são as plantinhas que ficavam lá na sala Eu botei aqui Achei que deu todo um charme Essa talbinha aqui, pessoal Eu imprimi aqui no computador aqui de casa Essa... No papel comum mesmo A4 Aí fiz essa plaquinha aqui, ó Bem bonitinha Olha como ficou linda Deu todo um charmezinho aqui, né? Já, né? E para poder compor, né? Esse cantinho aqui Para ficar bem bonitinho Eu coloquei essas travessinhas que eu já tenho, né? Rosinha Coloquei elas em pezinhas aqui, ó E achei que ficou bem bonitinha mesmo Bem bonitinha Ali, pessoal, está do mesmo jeito que eu fiz, né? Decoração Estou até com um vejo ali que eu estava limpando aqui, né? Passei no chão quase ainda agora E essa área aqui, né? Olhando daqui, ó Ficou assim, ó Ficou bem bonita Vou acender o LED, ó Lavei os tapetes também Deixei nessa pegada também Zig-zag, né? Que... Achei que combinou também com a decoração aqui Que tem um cinza Não quis colocar nada rosa Para não ficar muita informação também E acendendo o LED, pessoal Fica assim, né? Fica bem bonitinho Está vendo, ó Ficou um ambiente assim Com alguns toques, né? Como ali as travessinhas rosinhas O paninho aqui com alvinhos de páscoa Uma plantinha ali Aí aqui esse cantinho bem bonitinho, né? Com essas cabecinhas de coelho Essas cenourinhas aqui eu mesma fiz, né? Improvisei aqui Mais esse cantinho também aqui, né? Que isso aqui a gente usa bastante, né? No dia a dia E esse lindo cantinho aqui, pessoal Foi... É... Foram os cantinhos, né? Que eu consegui decorar com as coisas Que eu tinha aqui na minha casa, tá? E gostei bastante Ah, e mostrar para vocês o que eu comprei E chegou recentemente Já estava esperando já um bom tempo Que eu comprei lá na Shopee Ainda nem coloquei os temperinhos, ó Comprei agora recentemente, ó Aí coloquei aqui Para poder compor esse cantinho aqui Gostei bastante, ó Ele é dessa marca aqui, ó Da Oi De bambu, tá vendo? Bem bonito Aí falta agora colocar os temperos É mais um... Um objeto decorativo, né? Mas que eu já estava querendo um bom tempo já Que eu estou, né? Fazendo uma mini coleção Nessa linha aqui, né? De vidro com bambu Com bambu e cortiça Então achei que ficou bem bacana também E aí, pessoal O que vocês acharam, né? Desse meu arranjinho aqui Que eu fiz bem bonitinho Tá vendo, ó? E o melhor de tudo, né, pessoal? Fiz esse arranjo aqui sem gastar nada, né? Peguei tudo que eu tinha dentro da minha casa E montei Vou mostrar também para vocês O arranjozinho que eu fiz na mesa E também o que eu fiz Lá no meu rec Eu fiz lá um arranjozinho também Com outro coelhinho Que eu também tinha aqui Eu catei onde que estavam esses coelhos Que estavam guardados Lavei, botei na máquina de lavar Lavei E eles ficaram, ó Novinho e perfumado Para poder entrar aqui na minha decoração da cozinha Então essa foi a minha decoração da cozinha Olha, pessoal, como que ficou Essa decoração aqui, ó Do rack Ficou bem bacana Bem bonito mesmo Olha esse quadrinho, pessoal Ó, eu imprimi também aqui em casa Na impressora esse quadrinho, tá? Mas caso você não tenha impressora Normalmente eles cobram De dois a três reais Para poder estar fazendo Eu acho que vale super a pena, né? Porque ainda por cima é papel foto, tá? Mas esse daí eu imprimi Foi com a folha A4 mesmo Uma folha comum Ó, essa decoração eu já tinha aqui na minha casa A plantinha ficou um pouquinho Menos, né? Menos informação Porque eu saí distribuindo a plantinha Por tudo quanto é canto, né? Na decoração, né? Então ela ficou vazia Ficou mais vazio aqui, né? Aqui, pessoal Olha como que ficou bonito Essa decoração aqui, ó Ó, coloquei esse cestinho Fiz esse paninho aqui, ó Só coloquei aqui só na bordinha mesmo, tá? Por dentro não tem nada, ó Pra vocês verem, não tem nada Aí aqui tá com vazinho Pra poder o coelhinho ficar em pézinho O coelhinho eu já tinha, tá? Aí eu coloquei essas duas plantinhas aqui Essas florzinhas, né? Bem bonitinha Ó, esse galhinho aqui Pra dar um charmezinho E sério, pessoal Achei que deu todo um charme, né? Ficou bem bonitinho mesmo Aqui, ó Esse cantinho E agora, né, pessoal Vai tá combinando aqui, né? Com as minhas capas de almofada Tudo ornando Tudo combinando E realmente, tava faltando Uma decoração aqui nesse cantinho E eu achei que ficou bem lindinha mesmo Esse cantinho ficou bem lindo Agora O que vocês acharam desse cantinho? E olha, pessoal Como que ficou, né? Bonito, né? Esse arranjo aqui Com essa linda, maravilhosa decoração aqui Que eu fiz, né, pessoal? Vocês viram que eu tinha feito a mesa posta Tinha colocado uma plantinha aqui Mas eu falei assim Gente, tá faltando alguma coisa Tá faltando uma pegada de páscoa, né? Pra poder, ó Aí eu tinha esse coelho aqui, ó Já bem velhinho Coloquei ele na máquina de lavar Lavei Ele ficou bem bonitinho Bem novinho novamente Bem perfumadinho, ó Tava empoeirado, né? Guardado E coloquei essas plantinhas aqui, ó Minhas plantinhas estão todas espalhadas pela casa, ó Aí coloquei esse daqui Que isso aqui era da pimenteira Isso aqui é da plantinha que ficava ali na estante E botei esse vasinho aqui E essa cestinha aqui Eu já tinha aqui em casa Bem bonito, ó Que é a cestinha pra... Até pra colocar pão, né? Eu usei aqui na minha decoração E achei que deu todo um charme Nesse cantinho Agora sim Agora tá com a cara de Páscoa Só tá faltando mesmo os ovinhos, né? De Páscoa Mas não chegou Então, né? Eu não posso ficar esperando chegar Quis logo compartilhar com vocês Como que ficou Essa linda e maravilhosa decoração Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva para acompanhar todas as novidades Que eu venho postando toda semana E caso, né? Chegue Essas pequenas coisinhas Que eu comprei lá na Shen Eu vou compartilhando com vocês No decorrer da semana, tá bom? Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau